TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro continuidade de um trabalho que está sendo bem realizado e com o trabalho as coisas vão acontecendo, enquanto não terminar a gente vai dar o nosso melhor correr até o último segundo e se Deus quiser, vai dar tudo certo Mas o que fazer para que suba a cabeça achar que já ganhou tirar isso aí dessa situação, dessa tranquilidade que vocês vivem, que não se transforme em uma situação ao contrário Eu acho que com o trabalho, a gente vem trabalhando muito bem, cada um cada jogador concentrado e vai ser assim até terminar a Série B cada jogador chega aí para trabalhar firme, com humildade seus pés no chão e com o trabalho as coisas vão acontecendo Marcinho falando um pouco aqui as suas características, você começou diferente da questão da união, da velocidade com a finalização falando exatamente sobre você eu acho que dia a dia cada dia a dia você vem melhorando nessa situação Sim, graças a Deus eu venho melhorando bastante uma coisa que eu tinha muita era dificuldade na finalização e com o trabalho, como eu acabei de dizer as coisas acontecem e eu estou muito feliz de cada dia estar desenvolvendo meu futebol melhor ainda e espero evoluir bastante para ajudar o Fortaleza mais ainda A campanha é espetacular Marcinho a euforia por parte do torcedor da imprensa a expectativa também é muito grande mas faltam 18 jogos falta jogo demais ainda para terminar essa Série B o que é que o time tem que fazer para não deixar cair essa peteca e sair desse trilho já que por enquanto está tudo as mil maravilhas mas a gente já viu também que quando o time passou dois jogos seguidos foram duas derrotas a situação ficou um pouco feia mesmo o time na liderança Sim, com certeza faltam 18 jogos e a gente não pode deixar cair a gente tem que continuar trabalhando firme cada jogo uma final para a gente e é o que a gente vem fazendo começamos a trabalhar hoje porque sábado sabemos que temos um grande jogo independente da da colocação do Boa Esporte temos que chegar lá dentro do Castelão por nosso ritmo de jogo como a gente vem fazendo e se Deus quiser a gente possa ser coroado com a vitória Ô Marcinho coisas boas tem que ficar na lembrança tem que estar sempre lembrando eu acho que foi um dia inesquecível para você naquele sábado lá na cidade de Cabinas interior paulista foi para aí na semana da filhinha Helena fez o gol da vitória tirou a camisa foi para a galera e para a primeira adumou o cartão amarelo cartão merecido mas vale a pena aquele cartão né Marcinho com certeza valeu a pena realmente eu estava eu acho que foi o dia mais feliz da minha vida minha filha nasceu na sexta-feira no sábado eu pude fazer um golzinho para ela espero já chegou dando sorte e espero continuar aí com essa sequência boa de gols fazendo mais gols para ela ok vamos lá é Marcinho sobre rapaz agora vários atacantes aí né o Gustavo já fez o seu gol você entrou esse contato também fez o gol quem sabe Marcinho e Gustavo no ataque tripulou no sábado com certeza seria uma honra para mim jogar do lado do Gustavo que é um grande goleador um grande centralmente espero que dê certo mais uma vez como deu na última partida a gente vai dar o nosso melhor para que sábado diante do gol esporte a gente consiga desenvolver mais uma vez uma grande partida e um grande jogo Marcinho eu lembro na sua apresentação você falando que quando o Rogério ligou você ficou assim uns 15 segundos parada o Rogério que estava me ligando nesse tempo que você já está no Fortaleza você chegou a conhecer bem mais o treinador do Tricolor como é que essa liderança dele tem influenciado no papel do time dentro de campo nesses pontos que a gente tem conquistado nessa liderança na Série B com certeza o Rogério para a gente é um paizão para a gente ele explica tem paciência e ajuda e para a gente isso é muito importante ter a liderança dele ali também do lado de fora saber de tudo que ele ganhou de tudo que ele já viveu e a gente fica muito feliz eu assim fico muito feliz trabalhando com ele com esses jogadores aqui que estão no Fortaleza que são jogadores de alto nível de muita qualidade e cada dia mais a gente vem aprendendo com ele e eu espero aprender cada dia mais e fortalecer o meu futebol desenvolver da melhor forma pelo que você vem apresentando dentro de campo você acredita que o Internacional está arrependido de ter te liberado para cá? cara eu não sei se está arrependido ou não mas enquanto eu estiver aqui no Fortaleza eu vou dar o meu melhor o meu máximo independente se tem outros times se o Internacional se arrependeu estou focado aqui e graças a Deus as coisas estão dando certo beleza a entrevista com TV Artilheiro